Hoje eu vou ensinar para vocês um experimento bem interessante. Vou ensinar a fazer a água sair de um copo para o outro através de um fio. Para fazer esse experimento, vocês vão precisar de dois copos, uma anilina, um palitinho, um barbante, uma fita adesiva e um pouco de água. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Compartilhar com os meus amigos e comentar aqui embaixo. Até o próximo vídeo.